Olá, galerinha! Como vocês já sabem desde o início do ano, com as novas mudanças no nosso currículo de matemática, propostos pela Base Nacional Comum Curricular, onde houve uma alteração no nosso estudo, apenas no quadro de matérias. Com essa mudança, nós retomamos o estudo de expressões algébricas agora no nono ano. A gente vai fazer essa retomada. Eu propositalmente andei pulando esse conteúdo porque é um conteúdo que vocês já viram. E agora o que a gente vai usar nessa proposta? Um reforço nesse estudo. Então a gente volta agora dentro do nosso currículo. Nós não estamos alterando o currículo, nós estamos seguindo o currículo determinado pela Base Nacional Comum Curricular, o tal chamado BNCC. E aí vamos falar de expressões algébricas. Aquelas questões de monômios, polinômios, produtos notáveis, vamos passar por isso. Tem um lado positivo. Dois, reforço. Quem caminhou de lá trazendo aquelas dúvidas todas e jogando um saco de dúvidas, grande oportunidade agora de esvaziar esse saco de dúvidas. E a outra é que, por vocês já terem visto, vai ficar mais suave, vai ficar mais tranquilo. Tá bom? Mas não vamos relaxar, ok? Então vamos à primeira aula de hoje. No estudo da expressão algébrica, eu separei para a aula de hoje quatro itens. O significado que significa uma expressão algébrica, onde ela está presente. Os termos da expressão algébrica. Vamos classificar a expressão algébrica. E por último, o valor numérico de uma expressão algébrica. Coisas até que você já conhece, mas vamos caminhar, tá bom? Nesses quatro tópicos hoje. Primeiro, o que significa de onde vem, como surge uma expressão algébrica? Galerinha, no nosso dia a dia, quando eu vou ao comércio, entro no supermercado, por exemplo, e vejo lá na prateleira de um objeto ou alguma coisa que eu queira levar, aí está lá o preço da unidade dela. Aí eu fico pensando, se eu levar dois objetos daquele, quanto eu pago? Cara, na hora que você pensou isso, você já estava aqui, ó, formulando uma expressão algébrica. mesmo que você não tenha pensado em letras, em números, obviamente em número você pensou, mas formar aquela expressão matemática, como nós vamos escrever aqui, mesmo que você não tenha feito isso, mas de um jeito você já formulou a tua expressão algébrica. Você pegou o valor do objeto e pensou, se eu levar dois, vou pagar isso. Ah, mas eu quero levar três, vou pagar quanto? Ah, quatro, vou pagar quanto? Formulou uma expressão algébrica. Às vezes eu nem preciso pensar, alguém faz por mim. Por exemplo, eu entro num táxi, vou de um lugar A para um lugar B. Ora, quando eu entrei no táxi, não fica lá marcado quanto é que eu vou pagar. Tudo bem que hoje já existem corridas de alguns aplicativos que já é pré-determinado. Mas enfim, eu entrei num táxi e o cara ligou o taxímetro, o taxímetro vai fazer todo o cálculo dessa expressão algébrica até o lugar que eu vou chegar. Recordo bem o seguinte, né, que quando chega perto do final de cada ano, a tia Marise chama você lá no cantinho, lá na sala dela e fica dizendo, ó, aqui ó, tu tem tanto, tu tem tanta matemática, tantas notas, assim, assim, falta isso para passar, falta isso para recuperação. Ela, ali naquele instante, está fazendo para você essa expressão algébrica. Quanto falta para você passar. Olha só o quanto falta, isso aí é uma variável para cada aluno. Cada aluno vai ser um valor diferente. Então, isso aí é um trabalho de expressão algébrica. Então, ela está presente no nosso dia a dia a todo instante. Tá bom, galerinha? Vamos trabalhar ela mais um pouquinho. Então, falar do significado, vamos agora falar dos termos da expressão algébrica, tá bom? Vamos lá. Para falar agora dos termos e classificação das expressões algébricas, eu separei três expressões aqui que foram montadas aleatoriamente, né? Por exemplo, não é só o significado. 3x é 3 vezes o x. Todo número ao lado da letra é uma multiplicação, mesmo que você não coloque o sinal. Então, aqui é o triplo de um número. x é um número, que eu não sei qual é. Então, o triplo do x. Lembra aquela história de supermercado? Um objeto custa tanto? 3 deles vão custar tanto. 3 vezes ele. O triplo de um número aumentado do dobro de outro número. Então, montagens aleatórias, tá bom? Só pra gente entender o significado de cada termo que está aqui. Então, vamos lá. Aqui eu esqueci de um detalhezinho importante, que é o sinal da igualdade. Por que, professor, que ele é importante? Pelo seguinte, galerinha. Se eu tenho aqui uma expressão com sinal da igualdade e não tenho nada aqui, isso é um significado que aquilo é só expressão algébrica. Se eu tiver uma igualdade aqui, isso passa a ser uma equação. Você já está mais experiente, já caminhou por esse terreno aqui, né? Já está numa outra fase, já está na equação também. Então, qual é a diferença entre expressão algébrica e equação? Expressão algébrica não tem igualdade. Não está sendo comparado com nada. Não tem nenhuma comparação. Equação. Eu pego isso aqui e vou comparar com algo. Por exemplo, 3 vezes x igual a 8. Estou comparando com 8. Ah, 3x mais 2y igual a m menos 1. Estou comparando com isso daqui. Então, isso passa a ser uma equação. Então, a diferença entre equação e expressão é quando... Na expressão, você não tem comparação. Tá? Não é equação, você está comparando com algo. Você tem uma igualdade. Tá bom? Então, essa é a diferença entre expressão algébrica e equação algébrica. Vamos falar aqui da expressão algébrica. Contém letras e números. Então, repare. Tu vai olhar logo de cara. Aqui só tem um termo. Então, 1. Mono. Então, monômio. Só tem um termo. Tá? Então, chama-se classificação pela quantidade de termos. Monômio. 2. Bi. Então, binômio. Cada monômio aqui, os dois juntos formam um binômio. Três termos. Trinômio. Aí, com quatro, cinco, seis. Não tem um nome especial. Mais do que um termo, pode-se chamar todos de poli. Poli. Vários. Polinômio. Então, polinômios. Tá? Vários monômios. Apenas esses aqui recebem nomes especiais. Monômio. Binômio. Trinômio. Tá bom? Então, já começamos a classificar os termos de uma expressão algébrica. Tá? Classificação dela. Existem outras classificações que eu vou falar mais adiante. Vamos seguir. Os termos de cada monômio. Repare que esse monômio aqui tem dois termos. Dois elementos, aliás. Esse termo aqui. Um é o três e o outro é o x. O três é o chamado coeficiente do número. Dado o termo. Então, esse cara aqui é o coeficiente. E o x? É a parte literal. A parte das letras. Ah, professor. Então, deixa comigo. Aqui, por exemplo. Quem é o coeficiente? Ah, é o dois. Quem é a parte literal? Ah, é o y. Ah, nesse termo aqui, professor. Ó. Nesse termo aqui que só tem o y. Quem é? A parte literal é fácil. Já lembra? É o y. E o coeficiente? Não, não. Já tem que saber, né? O coeficiente, quando não vem nada escrito aqui, significa que tem um y. Ah, então eu poderia escrever aqui um y. Pode, sem problema algum. Evita-se para não perder tempo. Mas, por que, professor? Porque evita-se. Ora, um vezes o y. É o próprio y. Um é um elemento neutro na multiplicação. Mas, durante as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. Entenda o seguinte. Se a letra está sozinha, é porque tem um 1 na frente. Tá bom, galerinha? Então, ó. O que é que a gente viu agora? Classificação pela quantidade de termos. Monômio, binômio, trinômio ou polinômio. O que significa, cada elemento daqui, desde cada termo, o número vai ser sempre o coeficiente. Coeficiente. E a letra, a parte literal. E, se vocês entenderem um pouco disso, na hora que for somar e subtrair esses termos aqui. E, por último, o 5 aqui. O menos 5. Cuidado. Menos 5. Ele não tem parte literal. Não tem. E o coeficiente? Ah, o coeficiente é o menos 5. O sinalzinho dele acompanha. Tá, galerinha? Ok? Vamos seguir. Então, falamos do significado. Falamos dos termos. A classificação dos termos. Vamos falar agora do valor numérico. Quanto vale isso daqui? Quanto vale esse? Quanto vale esse? Se eu te perguntar quanto vale, você consegue me responder? Se disser que sim, é um grande de um mentiroso. Um 7-1. Claro, eu não vou conseguir descobrir quanto é isso aqui. Sabe por quê? Porque eu não sei o valor da letra. A letra ali está substituindo um número. Que número é ele? Não sei. Depende das circunstâncias do problema que eu estiver envolvido. O problema matemático, pelo amor de Deus. Olha lá, hein? Pela situação matemática do problema que eu estou envolvido ali, numérico. Então, vai depender. Tá bom? Ora, vamos imaginar agora, para a gente trabalhar um pouco disso, que eu quero o valor numérico dessa expressão para x igual a 5. Ora, agora sim. Agora eu posso dizer quanto é. Se x vale 5... De onde você tirou esse 5 aí, professor? Uma situação, uma hipótese qualquer aí. 5 objetos ou 5 reais valem alguma coisa, se eu levar 3. Então, eu vou ter agora o seguinte. 3 vezes 5 igual a 15. Então, eu digo que 15 é o valor numérico da expressão. Ok? Tranquilinho? Agora eu só pude achar o valor numérico dela quando eu te indiquei o valor do x. Ah, vamos supor que nesse outro exemplo aqui, tá? Eu estou dizendo para você isso aqui, ó. Para x igual a 2 e y igual a 5. Quanto vale essa expressão? Ah, tu agora já ficou sabendo, né? Agora tu vai só pegar o quê? O valor de cada um deles. O 2 vai substituir aqui no lugar do x. E o y, que é 5, vai substituir aqui no lugar do y. O que é que nós vamos ter? 3 vezes quem? O x. Quem é o x agora? 2. Mais 2 vezes o y. Quem é o y? É 5. O que é que nós vamos ter aqui? 3 vezes 2, 6. Mais 2 vezes 5, 10. 16. Ah, então o valor numérico dessa expressão algébrica é 16. Ora, mas repare bem que ele pode mudar. Basta eu mudar o valor do x. Entendeu? Basta eu mudar o valor do x tranquilamente. E aqui também. É 15, mas se eu mudar o valor do x, muda também. Ah, professor, vê se eu entendi. Achar o valor numérico da expressão é pegar o valor de cada variável, cada letra, né? Pode chamar de letra, não tem problema, né? Variável ou incógnita? Incógnita, tá? E substituir. Substituir e faz a operação. Que operação? Aqui é a multiplicação. Aqui ela vai multiplicar por 1 e somar também e aí por diante. Isso é o valor numérico da expressão. Ok, galerinha? Vamos caminhar. Pra finalizar a aula de hoje, né? Que tá bem suave, não tem nada de misterioso aí pra vocês. Vamos entender aqui o seguinte, a outra classificação, né? Das expressões algélicas. Como esse binômio aqui se chama, né? Olha pra cá. Vê se você percebe alguma diferença em relação à variável. Todas... Aqui, ó. Qual é a diferença entre elas? Você vai dizer assim, ah, professor, tudo é o x, sim, é x. Mas tem alguma diferença aqui nessa expressão, nessas aqui? Repara. Se você observar aqui, eu tenho uma expressão que tem uma raiz quadrada de 5. Mas o x, a variável, está fora da raiz. Ah, aqui ela tá dentro da raiz. Ah, aqui ela tá no denominador da fração. Então, por conta disso, elas passam a ter os seguintes nomes. Toda vez que eu tiver uma equação cuja variável, a letra, estiver fora da raiz, ela é chamada de inteira. Inteira. Ok? Tranquilinho? Então, ela é chamada de racional inteira. Ah, mas aqui olha a diferença. O x agora tá dentro da raiz. Então, ela passa a se chamar de irracional. Bem tranquila a diferença. Fora da raiz, inteira. Dentro da raiz, seja quadrada, cúbica, qualquer raiz, ela passa a se chamar de irracional. E aqui, professor, que não tá dentro da raiz, mas tá no denominador da fração. Tá dividindo. Então, ela passa a se chamar de fracionária. É uma equação fracionária. Tá boa. Tranquilo? Então, por hoje, bem suave, bem tranquilo. Nós vamos só agora fazer as atividades que estão propostas aí. Tá bom, galerinha? Então, tenta montar com cuidado. Lembre-se. Você agora tá reforçando tudo que você já viu. Grande oportunidade. pra gente se aprofundar. Pra gente se aprofundar. Pra gente se aprofundar. Nós vamos fazer pouquinhos exercícios aí. Vamos depois direto para os exercícios mais trabalhosos, que vai requerer um pouco mais da gente, ó. Tá bom? Porque você já é craque nisso. Um abraço. Tchau.